Olha, a audiência pública está dizendo, é prestar conta do recurso público que entrou na secretaria. Então, o nosso assessor técnico, Zé Daguia, fez todas as explicações, a gente colaborou também com a nossa fala e a gente está prestando conta do que nós recebemos. Além de números, nós recebemos, trabalhamos com pessoas, que eu tenho certeza que nós estamos daqui a um dia saindo da pasta, mas estamos deixando uma saúde melhor do que nós recebemos. Cirurgias eletivas fazendo mais rápido, fizemos um tirão de cirurgia oftalmológica em parceria com o Estado. Hoje nós em parceria com o Estado também temos serviço de ressonância, temos policlínica, temos Sorri, temos centro de hemodiálise. Hoje o CAPS nosso funciona melhor do que nós recebemos, funciona aqui no centro da cidade, tem transporte para os pacientes, os clientes, vamos dizer assim. Então, a gente vê também que tem uma gestão mais humanizada, mas que atenda melhor a população, principalmente aquelas pessoas que são mais desassistidas, são as pessoas simples, humildes, e que acham que o poder público não consegue chegar até ele. Então, o nosso principal serviço foi, sempre será esse, ajudar aqueles que mais precisam. E eu tenho certeza que a gente está saindo, o Michel está chegando, também é um bom profissional, um excelente ser humano, e a gente deseja para ele boa sorte, que Deus abençoe ele, e eu disse para ele agora há pouco, entre a burocracia e o ser humano, opte sempre pelo ser humano, passe por cima um pouco da burocracia, desde que você ajude a salvar uma vida.